Bom dia, irmãos. Por aqui, Claudino, passando e pedindo a Jesus por todos, por todo mundo, Jesus. Eu estou pedindo, e não é só eu pedindo, é milhões de pessoas pedindo ao Senhor, pedindo essa graça, que o Senhor faça o milagre mundial, Jesus. Que esse milagre, só quem pode fazer é o Senhor. Milagre mundial. Qual o milagre mundial? Curar todo mundo. Todo mundo. Só o Senhor pode fazer isso, Jesus. E mais ninguém. Então, eu lhe peço, eu lhe imploro, eu clamo ao Senhor. Tira, Jesus. Tira o sargento Barros, que está na UTI do Hospital São Luís. Eu peço a todo mundo. Todos os amigos. Se você peça a seu pai, a sua mãe, a sua irmã, o cunhado, a quem você quer, até que você é mau, você diga, ei, reza por um amigo meu que está na UTI. Não interessa a sua religião, católica, evangélica, espírita, o que você for. O que interessa é pedir a Jesus. Peça por ele. Peça pela recuperação também, que está indo muito bem, graças a Deus, nosso Cabo Soares, o Cabo Filho, Zé Carioca, Magalhães, Baraúna, que fizeram cirurgia nos olhos e estão bem. O nosso amigo Cabo Galvão vai fazer um cateterismo. Não fez ontem, vai fazer hoje, parece. E Suzana, sua esposa, que fez uma cirurgia também, está passando bem também. Tudo isso é Jesus. O irmão nosso, irmão do Senhor, que precisa da cura. E só o Senhor é que pode curar. Mas agora eu também peço, porque eu acho o seguinte, devemos agradecer a Jesus por tudo. Até por algum momento ruim, que a gente acha que foi ruim para a gente. Devemos agradecer, porque podia ser pior. Podia. Mas aí acontece alguma coisa, mas aconteceu isso com fulano? Podia ser pior. Aí ele botou a mão no meio e ali ele parou. Então devemos dar graças a Deus por tudo. Tudo, tudo que lhe acontecer, de bom, de ruim. Devemos agradecer. Por quê? Quanto mais nós agradecemos a Jesus, mais vem coisas boas. Devemos ser grato. Tem muitos de nós que somos ingratos com Jesus. Só sabemos reclamar. Agradecer. Mas é diferente. Devemos agradecer a Jesus por tudo. Tudo que acontece no nosso dia a dia com você, com a família seu. Aconteceu uma miséria. Abarrou. Ali morrendo. Ainda morreu. Então, podia ter sido pior. Mas por que aconteceu comigo? Alguma coisa aconteceu. Não foi Jesus que botou um carro na frente para lhe atropelar. Alguma imprudência ou de alguém. Não dizem coisas do destino, todos dizem que não. Mas mesmo assim, aí eu não venho discutir isso aí. Eu quero que agradeça a Jesus. Todos nós devemos agradecer. Obrigado, Jesus. Todo dia, de ver várias vezes. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque podia ser pior. E mais uma vez. Quanto mais agradecemos a Jesus, mais vem coisas boas. Não adianta estar reclamando, se lamureando. Quanto mais você se reclama, você mais se lamuria, mais as coisas pioram para o seu lado. Nunca devemos dizer. Fulano, como é que vai? Ele está assim, assim, assim. Não. Estou bem, graças a Deus. Você pode estar cheio de dor, cheio de coisa. Mas estou bem, graças a Deus. Aí, antigamente, meus avós diziam assim. Diga que está bem. Que os anjos da boca mole dizem amém. É uma escrava que dizem que eu acredito. Então, não adianta estar. Fulano, como é que está? Vixe, está assim, não está assado. Não. Estou bem, graças a Deus. Fulano, me arranja aí um real. Você pode não ter um centavo no bolso. Porra, pode deixar em casa. Nunca diga que não tem dinheiro. Tem um dinheiro que eu deixei em casa. E agradeço. Agradeço a Jesus. Pelo alimento. Que todo dia nós temos na nossa mesa. Agradeço pelo alimento. Por ter acordado. Acordamos agora, amanhã. Sol bonito. E não agradecemos. Muitos não agradecemos. Muitos reclamamos. E essa reclamação não resolve nada. Se não atrasar, que adiantar, que não adianta. Então, vamos dizer assim. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Porque o Senhor é bom. E se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe com seus amigos. E se inscreva no canal. Eis no gosto. De que não a decorations não. E então, E aí-se não gostou.